Uma criança está na pediatria, num pós-operatório, e foi prescrito 60mg de dipirona monoidratada. O porém é que lá na farmácia, no posto de enfermagem, tem apenas frasco em solução, de 20mg por ml. E aí, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema da criança? Ou seja, eu preciso fazer 3ml, só que eu só tenho gotas. E aí que vem um cálculo muito simples, que cai em prova de concurso, cai na prova da sua escola, e a gente vai resolver isso aqui de uma forma muito tranquila, para você não esquecer mais, fazer cálculo com gotas, quando está pedindo apenas miligramas. Então, curta, compartilha, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, tem muita coisa acontecendo, e seja membro desse canal, assim você me ajuda muito. Então, vamos para o cálculo! Galera, é o seguinte, ó, criança, estava lá, foi prescrito, se fosse febre, se dor, 60mg de dipirona. Então, está aqui, ó, 60mg de dipirona por via oral, ok? Lá na farmácia, o que tem disponível? Lá tem o frasco gotas, né, 20mg barra ml. Então, para quem não sabe, para quem está chegando à enfermagem agora, toda vez que você não tiver nada aqui, tem um escondido. Inclusive, eu vou colocar ele de vermelho, tá? Ó, aqui vai ter um escondido, um ml. Então, toda vez que tiver, sei lá, qualquer coisa barra ml, essa barra ml significa um ml, ok? Então, veja bem, quantas gotas serão necessárias? É, mas ele quer 60mg, está perguntando quantas gotas são necessárias para fazer o medicamento? Então, nesse caso, vai ter que fazer duas continhas rápidas para a gente poder resolver e entender de uma forma bem tranquila. Primeira coisa, tudo que está prescrito está para X. O que está prescrito? 60mg. Então, vamos lá, 60mg está para X, ok? 60mg está para X. Agora, o que fica fácil? Eu preciso ver o que tem lá na farmácia e colocar unidade com unidade. Vamos pensar? Veja bem, o que tem lá na farmácia? 20mg por ml. Eu vou colocar o 20mg aqui, porque é miligramas com miligramas, e do lado de cá só me resta colocar 1ml do outro lado. Então, 20mg fica aqui, e aqui fica 1ml, tá? Éder, de onde você tirou esse 1ml? Na verdade, ele está escondido aqui. Quando é só 1ml, não precisa colocar. Coloca a barra e o ml, beleza? Bom, o que eu preciso fazer? Resolver a regrinha de 3. E a regrinha de 3, você já sabe, mas não cansa. Não vai cansar você me ouvir. Você vai ter que multiplicar cruzado, mas você pode cortar os zeros. Mesmo que os números sejam pequenos, acostume a cortar os zeros. Vai favorecer muito a sua conta no seu dia a dia, beleza? Então, veja só. Cortei esse zero com esse zero. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar cruzado. E quem é que eu vou multiplicar primeiro? Então, vamos fazer a cruz? Vamos cruzar aqui. Eu vou multiplicar primeiro, que multiplica x. Então, multiplica x aqui, então, para cá. 2 vezes x, 2x. Vamos colocar aqui embaixo 2x, que é igual a 1 vezes 6, 6. Então, ficou fácil, né? E agora, o que eu faço? Bom, se o 2x está aqui, o x permanece e o 2 passa dividindo. E como ficaria? Ficaria assim, ó. x é igual a 6 dividido por 2. O x ficou igual a 6. x é igual a 6. O 2 foi o único que passou. E passou dividindo, tá? Se você tem 6 balinhas e tem 2 crianças, se você fosse dividir, quantas balinhas cada um ficaria? Uai, professor, 3. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, x é igual a 3, o quê? MLs. Então, na verdade, eu preciso fazer agora 3 MLs na criança. O problema é que não tem como eu fazer MLs da forma que deu a resposta, se eu tenho gotas, eu tenho que apertar as gotinhas. O problema é, quantas gotas, né? A pergunta, na verdade, é essa, né? Quantas gotas serão necessárias? Quantas gotas para chegar a 3 MLs? Então, você concorda comigo que 3 MLs é a sua nova interrogação? Então, ó, o que foi prescrito? 60 miligramas. Para você administrar 60 miligramas, usando o que tinha disponível lá, 20 gotas por ML, você descobriu que precisa fazer o quê? 3 MLs. Então, esse probleminha aqui já foi resolvido. Você precisa fazer 3 MLs. O problema é que você só tem o frasco, a ampolinha de gotas, e você precisa pingar gotas. Quantas gotas correspondem a 3 MLs? Então, existe uma forma muito fácil, existe uma continha validada para a gente, que é assim, ó. 20 gotas, ó. 20 gotas corresponde a 1 ML. Beleza? Você quer fazer quantas gotas no paciente? 3 MLs, não é? A resposta que você procurou, não era 3 MLs para você ter 60 miligramas? Você não coloca ML com ML, porque unidade com unidade? 3 ML. O X agora ficou para a quantidade de gotas. Quantas gotas? Não sei, vou ter que fazer a conta. Viu o tanto que é fácil? E onde eu coloquei o X? O X eu sempre coloco ele no problema. Qual o problema que eu tenho? Eu preciso fazer 3 MLs e não sei quantas gotas. Então, 3 MLs é igual a X. 3 ML é igual a X. 1 ML é igual a 20 gotas. Então, agora é só multiplicar cruzado, e eu vou ter o quê? A informação. Então, veja bem. Multiplica cruzado. Eu vou multiplicar quem multiplica? X. Sempre. Sempre. Então, vamos lá. 1 vezes X, 1X. Mas quando for 1, você pode não colocar. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar apenas X. Tá? 1 vezes X, 1X. Mas 1 eu não vou colocar. 20. 3 vezes 20, 60. Então, quantas gotas eu preciso, né? Quantas gotas eu preciso? Eu preciso de 60 gotas. Então, 60 gotas corresponde a 3 MLs. Porque aqui não era... Não estou procurando o valor de X. Qual que é o valor de X? 60. 60 o quê? Ó, a unidade não era gotas? Aqui, ó. 60 gotas. Então, perceba que o cálculo, ele é muito simples. Ele é muito tranquilo. Mas envolve um raciocínio. Então, o primeiro raciocínio que nós fizemos. Primeiro, eu preciso fazer 60 miligramas. Eu descobri que, para fazer 60 miligramas, eu tinha que ter uma informação lá da farmácia para saber quantos miligramas tinha no que tivesse disponível lá. Quando eu fui na farmácia, a gente tinha 20 miligramas por ML. Então, 60 miligramas para X, 20 miligramas para 1. Fazendo essa conta, eu descobri que eu preciso de 3 MLs. Só que eu preciso de 3 MLs, só que eu tenho gotas. Não tem como eu pegar uma seringa, uma agulha e aspirar ali a de pirona. Porque ela está naquele frasquinho que tem gotas. Aí, uma outra coisa que você precisa saber, se você não sabia, isso tudo aqui, ó. Vou até colocar aqui embaixo, ó. 20 gotas igual a 1 ML. Então, isso aqui é algo que você precisa saber. Porque isso aqui não está em nenhum lugar aqui. Nenhuma informação, ela existe aqui. Isso significa que você precisa ter noção que isso existe. E quando for gotas, você vai precisar utilizar isso aqui. Agora, se o problema, por exemplo, te der micro gotas, aí seria diferente. Seria 60 micro gotas igual a 1 ML. Tá? Mas no nosso caso aqui, foi gotas. Então, gotas é... São, né? São 20 gotas, 1 ML. Se fosse micro gotas, 60 micro gotas igual a 1 ML. Então, essas informações você precisa ter armazenadas aí. Por quê? Se você tem essas informações armazenadas, vai ficar muito fácil você fazer e resolver o seu cálculo. Beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo.